Uuuuuh Acaba ali Continua aqui assim e aí sobe Olha lá, eu vou lá embaixo Ah, tem menos, mas tem menos Só os pequenos Uuuuh 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 O que você ganha? O que você ganha? Ah O que você ganha? Eu tenho prazer Aqui é, aqui é aqui Aqui é o que você ganha? Rua, nós chamamos que é que é a palavra O que é seu nome? Uuuuh Se é um nomeado, títlíx Título esse Boa, títlíx O que você ganha? Vamos tomar o bicho ou não? No bicho. Ele faz essa aqui, ó. Tudo com rede, ó. Tudo com rede.